Então agora que a FTX parou de funcionar, bloqueou os saques, olha só, do nada, outras corretoras também bloquearam os saques dos seus clientes, algumas já estão meio balançadas, então agora que a FTX quebrou, é que realmente a porca torce o rabo, mas fica aí, vamos entender exatamente o que está acontecendo, quais são as corretoras que já começaram a bloquear os saques. Opa, aqui é o Marcos Eduardo e seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece relacionado às criptomoedas e deixa também um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que esse conteúdo aqui é relevante para você e assim você também me ajuda bastante. Então pessoal, agora que a FTX oficialmente quebrou, já está vindo gente falando assim, ah, eu já sabia que a coisa ia quebrar, eu já sabia que não ia para frente, né? O próprio Elon Musk, gente, Elon Musk novamente entrou na treta e falou assim, olha, o criador da FTX disparou o meu detector de mentiras. Então quer dizer assim, que você simplesmente vê um monte de gente colocando dinheiro no negócio, você que já deu pump em moeda, você que já derrubou outras tantas, você que fala o que pensa o tempo todo, vê o cara mentindo descaradamente, a possibilidade de um monte de gente quebrar a cara, você não fala nada. Oh, e agora depois que quebrou, você vem dando, ah, aí é sacanagem, né? É a mesma coisa, é esse pessoal aí que depois que a movimentação de mercado acontece, é que chega lá e mostra o trade. Ah, é mole, eu quero ver se mostrar antes, antes do negócio acontecer e, né? Beleza. Bom, então pessoal, a gente sabe que muita gente tinha dinheiro na FTX, muitas pessoas ficaram com grana presa, né? Teve até um rapaz que tinha um milhão de reais, mais ou menos, né? Ele estava no grupo de influencers, ele publicou um vídeo falando isso também, desculpa, eu esqueci o nome do canal dele agora. E muita gente está com a grana presa lá, muita gente não vai ver a cor desse dinheiro, essa situação realmente está muito difícil. Está acontecendo um golpe, a corretora foi hackeada, os aplicativos da FTX nos celulares viraram aplicativos maliciosos, né? Malwares, enfim, isso quando vem a atualização e não tem solução, tá? Não tem solução. E o que acontece é, como diz o Warren Buffett, quando a maré abaixa, é que a gente vê quem está nadando pelado. E agora, outras corretoras também começaram a quebrar, aliás, oficialmente ainda não quebraram, mas já estão suspendendo os saques, tá? Isso porque as corretoras, elas começam a seguir o mesmo padrão que os bancos seguem, que é ter só uma pequena reserva guardada e o resto, eles alavancam aí fazendo empréstimos e tudo mais. Só para você ter ideia, os bancos hoje, eles têm apenas cerca de 17% do capital. Então, se houver uma corrida de saques aos bancos, os bancos quebram. Então, assim, você tem toda uma base de usuários. Se 20%, se 18% de todos os clientes daquele banco chegarem lá para sacar o dinheiro, opa, vou sacar tudo, acabou, o banco quebra. Você tem noção do quanto precisa para um banco quebrar? É muito pouco, gente, é muito pouco. E as corretoras, trabalhando em mercado de alta volatilidade, acharam que elas poderiam trabalhar da mesma forma que o banco e iria dar certo. É claro que não, velho, a gente está falando de ativos de alta volatilidade, né? Então, assim, é claro que você pega, por exemplo, a Ucrânia, né? Chegou lá, teve guerra, né? É uma situação atípica. Você vê uma crise financeira que aconteceu há uns anos no Egito. São coisas assim que acontecem de forma abrupta, mas é mais difícil, é mais raro acontecer algo nesse sentido. Bom, então, a primeira corretora que já encerrou o SACS, a galera não está começando, não está conseguindo a sacar, ela se chama AAX, tá? Ou é a AA, não sei qual que é a pronúncia dela, tá? Mas a FTX parou o SACS já, se não me engano, 48 horas, se não me engano, 48 horas depois, ela já encerrou o SACS dela também. Por quê? Com medo de uma corrida em massa para SACS e, obviamente, talvez o dinheiro dela nem estivesse na FTX. Talvez a grana nem estivesse na FTX. Mas se ela está com a grana alavancada por aí, seja em trade, seja em renda passiva, seja em stake de vários outros lugares, e tem uma corrida para SACS, simplesmente eles quebram. Então, eles estão fazendo isso aí como uma medida preventiva e, às vezes, estão pelados mesmo, estão piores do que pelados, né? Às vezes, imagina só, se o banco que tem toda a regulamentação, a parada toda aí, os caras têm só 17% do capital, pô, corretor, às vezes, vai ter 5%, né? Porque se eles estão com esse medo danado, sem contar que vai lá e guarda a reserva do cliente em quê? De repente, a reserva que era para estar em Bitcoin, ele coloca em... Aliás, a reserva que era para estar em USDT, eles alavancam colocando em alguma criptomoeda que tenha uma oscilação, obviamente, bem maior do que a stablecoin, né? Do que o dólar. Daí, também, é uma outra coisa que leva a quebrar. Uma outra empresa, também, a próxima corretora que já suspendeu o SACS foi a BitCoke. Só que essa daqui é um pouco preocupante, a coisa é bem mais séria do que você imagina. Sabe por quê? Por quê? Essa BitCoke se escreve... Eu vou até colocar aqui. Olha, eu ia por aqui para vocês, mas o próprio site da corretora já está fora, pessoal. O próprio site da... Está fora, não. Já está com restrição de busca no Google com possibilidade de spam, tá? Eu não tinha acessado o site antes de publicar esse vídeo aqui para vocês. Mas eles têm aquele padrãozinho lá de ter o token próprio, que é listado em várias corretoras, enfim. E eu acabei de tomar um espanto enquanto estava gravando, porque até então... Bom, a coisa pode estar mais feia do que a gente pensa. Mas por que essa BitCoke é ainda pior? Por quê? Porque ela recebeu fortes investimentos... Presta atenção, agora... Presta atenção. Ela recebeu fortes investimentos da Huobi. E a Huobi é uma das top corretoras mundiais. Assim como a FTX era. Uh, respira fundo. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Estamos diante de um possível efeito dominó de derrubada de corretoras, de empresas ruindo, pessoas ficando sem o seu dinheiro por conta dessa história da corretora não manter o real padrão de moeda, o real, a verdadeira reserva de moeda dentro da corretora. O que a gente faz diante disso? Eu vou ser bem sincero com vocês. Se você tem dinheiro em corretora, tira. Tira agora. Se tem criptomoeda dentro de corretora, tira agora. Quando é que você vai deixar sua grana em corretora? Porque não é tudo que você vai tirar. Quando é que você vai deixar? Um, quando você está fazendo trade, e ainda assim você nunca vai fazer trade com a sua banca toda. Você faz trade com uma porcentagem da sua banca. Se você está operando, por exemplo, com 10 mil reais. Então, se você tem uma banca de 10 mil reais, você muito provavelmente está fazendo ordens de 100, talvez 200 reais. E quantas ordens você faz por dia? Se você está fazendo umas 10 ordens por dia no máximo, 5 a 10 ordens, então você está operando aí com uns 100 reais por ordem, enfim, 10 ordens por dia, mil reais no dia. Assim, claro, chutando alto. Estou chutando alto aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar no máximo uns 2 mil aí na corretora. É a minha opinião pessoal. Gente, eu não tenho autorização da CVM para dar a recomendação de investimento. Aquela... É, tem que avisar e tudo. Mas, sinceramente, deixar dinheiro em corretora não é uma boa, tá? Porque a corretora pode quebrar, o governo pode vir com alguma lei mirabolante, alguém pode roubar a corretora, a corretora pode estar muito alavancada, ela pode ter emprestado seu dinheiro passando para frente, enfim. Então, eu sempre recomendo isso e eu vou continuar recomendando, tá? Deixa em uma carteira. Ah, mas a Ledger é muito cara, a Trezor é muito cara. Pô, eu até entendo você que, de repente, tem 100 reais em criptomoedas. Você que tem 500 reais, você que tem mil reais. Mas eu estou falando com o cara que ele já tem banca de 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, meio milhão de reais e não tem a porcaria da carteira. Porque seu viado, seu corno manso, se você não colocar o dinheiro na carteira, o que vai acontecer? Amanhã ou depois a corretora some, você vai ficar sem seu dinheiro, você vai ficar pobre ou viadagem do caramba. Então, eu... Assim... Eu tenho dinheiro na Binance? Tenho dinheiro na Binance. Tenho dinheiro na... Talvez, aliás, talvez eu tenha, talvez não tenha, mas enfim. Então, a gente tem aquilo que não vai ser toda a sua banca, não vai ser toda a sua grana, vai ser só uma parcela que seja justificável estar lá. E ainda assim, se você vai fazer um stake dentro de corretora, não vai fazer um stake também com todo o seu dinheiro. Você tem que ter aquele hold lá que não se mexe, sabe? Sabe aquela grana? Então, é isso. Agora, está acontecendo um efeito dominó, gente. O que fez o Bitcoin cair? Foi um conjunto de fatores. A gente viu. O Bitcoin em uma subida muito íngreme, o que deixou poucos espaços para suportes e resistências. O vídeo já está um pouco longo, não vou explicar isso agora, mas basicamente ele subiu de uma maneira muito abrupta. Não deixou espaço para um recuo de forma saudável. Então, ele também caiu de forma abrupta. A gente teve a crise do Covid, né? Embora levou muitas vidas, muitas pessoas, infelizmente algo muito triste, mas ao mesmo tempo tivemos péssimas decisões dos governantes que também empurraram essa crise para frente. Fizeram todo esse sofrimento prolongar e fazer com que não seja só um sofrimento pela vida das pessoas, que é o maior, obviamente, mas um sofrimento por conta das questões financeiras que a gente está tendo que enfrentar agora. A gente teve o colapso da Celsius, que era uma empresa que você emprestava dinheiro para ela também, só que isso daí era declarado, né? Você sabia que se você colocava o dinheiro lá, ela saia emprestando por aí. A gente teve também a Terra Luna, né? Que encheu o pano de Bitcoin e Avalanche. Quando caiu, tentou segurar com Bitcoin e Avalanche, vendendo, 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 derrubou o mercado todo. Galera alavancada querendo ganhar 19% ao ano. Alavancada não, mas ganhando 19% ao ano. E agora FTX, cara. FTX. Então, gente, isso daqui não é pra você... Não é um joguinho, não é brincadeira. Ainda quando você trabalha com real, com dólar, você tem que ir e você processa. Você coloca o dinheiro lá no Itaú, o Itaú fecha as portas, some, rouba o seu dinheiro que seja. Você vai lá e processa o Itaú, né? Ok. Ah, mas você vai recorrer ao Estado, né? Ao Estado... É, você não pode utilizar a empresa privada, você não pode contratar um grupo de mercenários pra resolver o assunto pra você. E se você faz isso, é um crime, então, vamos considerar que você vai processar, né? Agora, você não... O que você vai fazer? Você vai processar FTX como? Como você vai resolver? Não tem como resolver. Então, gente, eu indico a Binance aqui pra vocês, falo do link, sim, é muito bom e tal. Mas, cara, você não pode confiar 100% em ninguém. Não confia em mim 100%. Pega cada informação que eu tô dizendo aqui pra você e verifica. Olha, é só você verificar. Não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Faça você mesmo a sua própria pesquisa, faça a sua busca e para com essa mania de ficar dependendo dos outros. Tá? Isso daí é um atraso de vídeos. Daí é uma deficiência psicológica. Você depender da ordem de alguém pra que você faça alguma coisa. Você quer fazer trade? Você precisa ficar dependendo... Ah, é o grupo de sinais, é o robozinho. Eu uso o robô de operações também, mas você não pode usar isso daí como ponto fundamental de todos os seus investimentos. Você tem que entender aquilo que tá rolando. Você tem que entender o que tá se passando. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que a matéria tenha sido útil. E antes de ir embora, deixa um like aí. Falou!